Já tu, eu sou enfermeira do trabalho, já tu vai fazer oito anos, né, em saúde ocupacional, SST. E aí começou a surgir demanda de ergonomia e foi quando eu te achei na internet e foi assim, o melhor achado do meu 2021. E entrei, me apaixonei pela ergonomia e assim que eu concluí, já fui sinalizando para uns contatos meus que tinham terminado o curso, aí já começou a surgir alguns orçamentos para serem feitos, aí fechei o primeiro orçamento, 12.500, e assim, são pouquíssimos funcionários. Cada função só tem dois funcionários, eles trabalham com, a maioria são eletricistas, montam, eletricista linha viva, né, eles montam postes. E aí a empresa entrou de recesso agora e a gente marcou para começar dia 4. Já fiz mais três orçamentos aí, torcendo para fechar, se Deus quiser, 2022 de muito trabalho e já vou fazer minha rematrícula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí